Hã? Doxa. Eu dei uma formação na década de 90, e sábado eles fizeram um jota muito bonito, e aí o porão jovem saiu e ia cantar, aí eu o convidei e falei, ah, tem um canto a sábado, a igreja mata a saudade, então hoje eles vão louvar a Deus, a gente está orando é para que eles ressuscitem, mas está meio complicado. Mas que bom que vocês vieram, que Deus use vocês, eles cantarão duas músicas agora, e vão encerrar a mensagem do professor João, cantando uma última música. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL Senhor, e andarei em Tua luz. Dá-me um coração puro e greve a Ti para honrar a Ti, Senhor. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Purifica-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Dá-me um coração puro e greve a Ti para honrar a Ti, Senhor. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti. Purifica-me, Senhor, e livra-me, Senhor, e livra-me do mal de mim pra te louvar a Ti.